Glaucoma. Existe uma dificuldade diária no controle dessa doença, que é lembrar de usar o colírio na hora certa e na frequência correta. Hoje aconteceu comigo, eu uso um colírio de 12 em 12 horas e eu fiquei na dúvida se eu já tinha pingado a gota de manhã. O que me ajuda é que eu sempre pingo quando eu escovo os dentes, aí eu lembrei que eu já tinha escovado os dentes, então provavelmente eu já tinha pingado também. Mas às vezes dá esse apagão na gente, não dá? Quem aí nunca ficou nessa dúvida? Diz pra mim. E o que fazer numa hora dessas, você sabe? Bom, se você tá na dúvida se pingou a gota na hora certa ou não, pingue de novo. Só que aí você vai comprimir o cantinho do olho pra evitar que o colírio seja absorvido sistemicamente e assim evitar os efeitos colaterais que esse colírio pode ter adicionais, que não seriam desejados. Então é claro que a gente pode sim diminuir esse risco se a gente pressiona esse cantinho durante um minuto. Então, se você tá na dúvida, pingue de novo e comprima o cantinho lacrimal. E gente, um colírio que é pra usar de 12 em 12 horas, ele tem que ser usado de 12 em 12 horas, senão ele vai fazer metade do efeito. Ou seja, você não vai tá 100% protegido da pressão intraocular que vai subir em algum período do dia. Então, se o colírio é de 12 em 12 horas, não basta pingar uma gota, tem que ser duas por dia. E na dúvida, pingue então uma a mais, prendendo, comprimindo o cantinho lacrimal por até um minuto depois da instilação. Fica aí essa dica. Compartilha aqui se você já passou por isso. Então, se você já passou por isso.